olá eu aqui de novo com vocês mostrando aqui vou mostrar aqui um pouco do sítio aí que eu falei né um pouquinho do sítio aí para vocês é um sítio que a gente vai começar aqui do zero de sobre plantação essas coisas horta essas coisas aqui o que a gente vai fazer estou aqui debaixo de um pé de jaca ó cheio de jaca né então tem muita frutifico aqui né muitas frutas é e aqui vou mostrar que a vocês o que vou fazer fazer um aqui um grau aqui para vocês como é que é o sítio aqui né e desce lá para baixo que quando chega ali ele é um pouco íngrede ele desce né e aqui é uma casa da minha sogra né que a gente nem é a gente tá morando aqui agora na casa dela né só que a sede mesmo desse sítio é lá embaixo depois daquela outra casa lá que é a casa principal que a casa deles mesmo mas só que é como deu a ela quem mora lá na casa sede é a espinhada do diego porque tem uma filha é que tem problema né comecei de um problema né assim aí ela não pode tá por aqui por cima então aí ela tá morando lá embaixo na casa sede aqui a gente tá aqui nessa casinha aqui tá um pouco ainda e a gente tá começando a arrumar as coisas organizar as coisas né as plantas eu vou mostrar depois ainda as plantas aqui do comer então fica aqui aí aqui eu tô pretendendo fazer eu não vou ficar nem muito debaixo de pé de jaca de jaca que tá caindo jaca gente aqui ó essa área aqui vou plantar vou plantar alguns milho feijão vou descendo plantar para plantar fazer uma horta ali embaixo aqui ó então se inscreva aí no canal deixa seu like seus comentários aí aqui ó aqui eu já plantei foi o meu pé de aqui eu plantei aqui já tem eu trouxe o pé de pimenta de lá do sítio do outro né a gente tava morando sem pé de pimenta cebolinha aqui já plantei alguns coentos algumas coisas aqui mas tá chovendo demais aí é que eu joguei tudo aí umas sementes para ver que pimentão que brotar aí já vou levar deixar para levar para ali para para horta ali e aí vem aqui ó essa área todinha e aí o bíblio não tá e vamos lá no canal dele que ele mostrou também um pouquinho do sítio aqui aí vão lá se inscreve lá no canal dele que tem muitas coisas aqui conteúdo vai sair daqui do sítio né tanto no meu canal como no canal dele aí aqui tem as horta aqui aqui vou fazer essa área aqui todinha é que eu tô mais porque dá da mais sol da mais coisa assim né aí vai ser você fazer uma explantação assim aqui milho feijão vou descer aqui vou fazer fazer a horta não tá exigindo tudo aqui que digo cortou um é podou ali um pé de caju que tava por cima da casa das teias brasileiros né aí ele cortou ali e sair a gente colocou aqui mas vai tirar mas sai daí vai sair minha sandália acabou de torar e aí eu vou aqui descalço mesmo eu não vou parar o vídeo aqui para ir buscar uma sandália não aí aí vem aqui ó e aqui é subir não sei se vai dar para ver para vocês verem gente mas aqui o caminho a gente vai limpar ainda tá chovendo muito eu como aqui a mãe do Diego não tinha para fazer esse serviço o pai dele pagou também para fazer limpar né mas o que chove muito e criou muito o mato né gente aí aqui subindo tudinho ó e se a gente deixou o outro sítio todo limpinho porque a gente não pode deixar esse né aí aqui e também essa área aqui todinha aqui ó todo eu vou mostrar aqui a vocês essa área aqui até lá embaixo o vídeo não sei se vai ficar muito longo se ficar longo demais assiste aí o vídeo até o final aí gente para me ajudar aí tá aí ó aí aqui vem descendo a gente desce por aqui uma estrada uma coisinha mas em breve vai ficar vou mostrar tudo aqui a vocês como é que vai ficar aqui ó aí ó é grande gente o sítio é enorme e lá no outro sítio gente vou eu acho que eu vou deixar um vídeo um vídeo assim bem curtinho aqui no final do vídeo desse vídeo aqui como é que aqui ó também ó tudinho aqui é do sítio ó e aí subindo ó e aí e sim gente também tem o meu nome macaúba né macaíba macaúba sei lá tem um pé macaúba ali tem outra ali e aí e já choveu eu tô aproveitando aqui porque esteou para fazer esse vídeo aqui para vocês ó e aqui já é meio íngrede né que vocês vê que é ladeirado mas aqui ó vai ter aqui o sítio aqui é um sítio começando do zero sobre plantação essas coisas assim né aí aqui vou descendo aqui esse é o sítio gente vai até lá embaixo gente até ali ó até lá embaixo né mas a gente só trabalha mesmo a gente só vai trabalhar nessa parte aqui essa parte aqui ó subindo aqui todinha tem muito mato para a gente tem muito trabalho para nós né mas eu vou dar de conta eu e o digo a gente dá de conta quando a gente pegar aqui mesmo que tá chovendo gente tá chovendo de embreto aqui no no recife né chuva constante ali ali já é outras casas que já é a casa do vizinho e ali tem assim ali tem uma casa ali dentro tem uma casa abandonada vou fazer um conteúdo vou mostrar vocês se inscreva aí no canal deixa seu like aí aí eu quero é quero mandar um abraço para minha amiga aí ruti lopes né minha amiga ruti lopes maria maria crementino professora wildman é francisca francisca martin né ali também assim gente aquela casa ali também tá vendo aquela casa ali faz parte do sítio aquela casa também mas tá toda destruída dessas coisas assim né aí é mora um rapaz aí que não tá sem sem canto para morar né eu acho que aí botou ele ali para morar é assim mas faz tempo que ele mora ali mas não cuida da casa né gente aí deu um coisa aí a casa caiu tá assim daquele jeito né não sei nem se tá aí 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 aqui o sítio vai até lá passando para lá para casa dele ali ó vai desce que nem eu falei aqui ó desce para ali né e aqui sobe aí a gente vai limpar isso aqui tudinho eu digo é quero mandar um abraço também ali para a Lu é mão na massa com a Lu né é a minha amiga aí mundo da guiomar lá também aqui esse pé de jaca mas depois fazer um vídeo só mostrando esse produto aqui para vocês quero mostrar só aqui que a gente vai fazer né aqui ó limpar esse mato todinho aqui até chegar para ver a casa lá em cima que a gente não vê nada da casa tá vendo que os matos estão muito alto como aqui é ladeirado né a casa fica lá em cima mas mesmo assim a casa fica sem vista né e ali gente ali embaixo é a casa sede tá vendo ó que é a casa do pai do Diego e da mãe do Diego só que como a neta dela é deficiente né tem um problema aí não pode né gente tá descendo e subindo ladeira porque parece que eles moravam ali em cima né aí ela foi ele ela veio para ela veio para cá e a mãe dele foi para lá e como a mãe do Diego as irmãs dele não mora mais aqui e a mãe do Diego tá com problema na mão que ele nem falou no canal né tem problema não pode pegar carregar água não pode fazer isso aí a gente veio aqui tá vendo tudo tudo aqui é do sítio ó subindo ó aí foi bom que a gente veio para ajudar ela né ajudar no sítio cuidar do sítio e aqui tem que ter braço forte né nenhuma mulher né tem mulher que é mesmo que nem homem mas aqui a gente vai botar braço forte aqui a gente vai ter que recuperar essa casa também ainda aqui é a casa do sítio que não falei né outra hora Diego mostra aí arredor da casa aí que é que vai fazer e aí é isso aí com outro vídeo e aqui vai aqui eu vim por ali e eu desci ali ó e aí passei aqui e vou subir aqui agora o que é para lá para casa também né e aqui é da outra 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 área para ali para outro caminho aí você vai vir aqui ó e aí 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 eu quero mandar um abraço também para a cidade da alegria minha amiga cidade da alegria aí e aí é mundo das folhagens de sítio floresta vida boa receita prática da nick que não conhece o canal desses pessoal aí gente desses nossos amigos aí vão lá se inscreve deixa deixa um hashtag aí duas coisas aqui ó aí tá vendo pé de caju aí aqui vai subindo tá vendo gente deixa deixa tudo limpa vocês vão ver se você tiver assistindo aí esse vídeo se inscreve no canal aí deixa seu like seu comentário se inscreve no canal que vai ter muita novidade aqui para frente nesse novo sítio né e aqui nessa nova nessa nova trajetória aqui do sítio é e ali a casa onde a gente tá né ali ó a casa era mais pequena gente a casa era mais ali ó essa parte branca mais a irmã do Diego fez essa parte aqui aí como ela tá morando na cidade né quem tá lá quem tá lá agora é nós e eles estão ali a mãe dele tá eu a gente eu Diego e a mãe dele e Leona tá ali ó Leona gosta de tá do mato eu tô cansado gente aí muita coisa boa gente muita conteúdo muita coisa boa aí espero que você esteja gostando do vídeo né se esquecer algum nome de algumas pessoas e depois falo de novo né gente então aí gente ó só coisa boa é muito bom mesmo que o novo sítio né espero que você esteja gostando do vídeo aqui ó aqui já dá uma vista bem boa bem bonita aqui é só verde só natureza lá embaixo passa BR onde passa os ônibus é a onda que é por cento da cidade né essas coisas assim e esse aqui ó o vídeo do sítio e ó aqui é uma cisterna que a gente vai dar um jeito nela né que tá vazando água também gente eu vou falar aqui no vídeo nesse vídeo eu espero que que alguém aí é eu não sou muito de coisa não mas eu vou falar pra vocês vocês se vocês é puder me ajudar aí gente porque aqui na casa tinha uma caixa d'água bem ali tá aí foi na vez que a gente antes da gente ir lá pra antes da gente ir lá pra o Ceará né a gente colocou uma caixa d'água só que a gente botou na armadeira nos negócios e terminou o que terminou a caixa d'água caindo quebrou tudo e não tem água não tem caixa d'água lá pra lá a gente tem que descer aqui pegar água e subir pra lá que lá tem uma bomba que eu e o Diego botou tá vendo a encarnação ali na época lá tem uma bomba que puxa daqui puxa daqui pra lá pra caixa d'água só que não tem mais e eu digo eu e o Diego tá sem condições de comprar uma parece que uma é 400 reais uma caixa d'água de 500 litros pra gente colocar lá lá do outro lado pra chegar aqui a máquina da gente tá sem funcionar aqui não tem água encanada né gente tem água mas tem água encanada tem cano tem tudo mas só não tem a água a água lá pra subir né e a gente aí se vocês puder me ajudar eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo o número do meu do meu pixar aí se vocês puder me ajudar aí com uma ajuda aí para ir sempre nos vídeos vou fazer falar sobre isso né gente pedir uma ajudinha aí a vocês se vocês puder me ajudar aí de bom coração aí fico muito grato a todos vocês tá gente aqui eu vou mostrar até a caixa d'água que quebrou aqui a vocês ó gente a gente a caixa d'água era essa aí quebrou todo né aí minha sogra não tem força pra tá descendo ali direto né ela não tem força na pra subir com prata essas coisas a gente às vezes lá e pega água tem até uma lavanderiazinha aqui que a gente colocou pra lavar prato fica mais fácil né mas agora tá assim então a caixa d'água é essa se vocês tiverem um bom coração aí de poder me ajudar vou deixar aí no rodapé o meu o meu pixar aí então um abraço aí fiquem todos com Deus é deixa seu like seu comentário aí tá gente um abraço para todos e até o próximo vídeo e aí